Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Opapers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Samsung Galaxy A04e tem suporte para a tecnologia da rádio FM? E a resposta é sim. O Galaxy A04e tem suporte para a tecnologia da rádio FM, assim dá para escutar as músicas mais tocadas do momento. Antes de acabar esse vídeo, assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy A02, Xiaomi Poco F3, Moto G60, LG K22 e muito mais. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.